Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu no canal. Hoje nós vamos tratar dos modos de combate a ar de curta distância. Curta distância para esses aviões, nós estamos falando de 10 km para menos. Ou seja, uma aeronave que esteja a 12 km, você não vai conseguir engajar ela com esse modo. Uma aeronave que estiver a 9 km, você já vai conseguir. Então, o limite são 10 km. Os modos de combate a curta distância, os modos de engajamento, né? A curta distância desses aviões são muito bons, eu gosto particularmente bastante deles. Eu vou falar de 3, que vai ser o scan vertical, o bore sight e o modo com o HMD. Além disso, eu vou mencionar no final o modo longitudinal, que é um modo de backup. É um modo que não utiliza nenhum dos sensores da aeronave, somente o sensor do míssil. É basicamente o que o Sucoi-25 faz, ou também o A-10, com o IM-9, no caso dos Estados Unidos. É basicamente o modo de backup, dificilmente você vai utilizar nesses aviões aqui. Comandos de hoje, 3, Close Air Combat Vertical Scan Mode. Botão 4, Close Air Combat More Mode. Botão 5, Close Air Combat HMD Helmet Mode. E esse aqui seria o modo backup. Longitudinal Missile Aiming Mode. Além disso, a gente vai utilizar o radar on-off, se você quiser. Normalmente a curta distância não é necessária, mas você pode integrar o radar na utilização dessas páginas. E o eletro-ótico, que é por padrão. Quem vai ser utilizado nesses modos, eu vou mostrar para vocês. Mas se você quiser desligar ele, para ligar o radar, alguma coisa você pode utilizar também. Além disso, o útil, Return to Search, para você deslocar um alvo. A partir do momento que você derrubou ele, você quiser já parar de rastrear ele. Tirar o lock, você pressiona o Backspace. E também, Target Lock, vai ser muito importante. O padrão é o Enter. Além do Target Designator Down, Left, Right e Up. Nós vamos ver que no modo 4, que é o Bore Mode, eu tenho mania de chamar de modo 3, 4 e 5. Então, se eu falar, vocês já sabem a quem eu me refiro aqui. O modo Bore, que é o 4, a gente consegue utilizar o nosso Target Designator. Bom, então estamos voando. Eu coloquei como alvo aqui para a gente praticar esse avião. A razão de eu ter escolhido ele é porque ele não tem RWR. Então, por vezes, se eu ligar o radar para demonstração, ele não vai começar a reagir, manobrar. A intenção aqui não é debater combate ou táticas de combate. É simplesmente a utilização desse sistema. Lembrando que, normalmente, você vai começar um combate em modo BVR, com a sua tecla 2, para encontrar seus alvos. E quando você não conseguir derrubar alguém a longa distância, por vezes, você vai passar por ele e você vai ter que começar a manobrar um combate a curta distância. Ou, até mesmo, você vai atacar um cara desse aqui. Você não precisa se preocupar muito com ele reagir. Às vezes, você só vai chegar perto e utilizar um modo de curta distância. Então, pressionei a tecla 3. O primeiro modo é o Vertical Scan Mode. Por padrão, se você pressionar o 3, ele vai entrar somente... Eu vou dar um pause rapidamente aqui. Ele vai entrar somente o eletro-ótico. Ele só entrou o eletro-ótico com o radar, porque eu estava no modo BVR, com a tecla 2, com o radar ligado. Mas, se a gente fizer isso aqui, vamos supor que eu esteja com o radar desligado. Eu estou em modo navegação. Ah, encontrei ele. Pressionei o 3. O padrão é o eletro-ótico apenas. Se você quiser ligar o radar, pressiona a tecla I e ele vai ligar o radar para você. Mesma coisa, se eu pressionar a tecla O e desligo o eletro-ótico, eu posso deixar somente o radar. O padrão é o eletro-ótico e o padrão vai vir sempre o R73 para você. Além disso, aqui do lado esquerdo, ele aparece CAC de Close Air Combat. É no mesmo lugar que ele aparece o BVR, está vendo? Beyond Visual Range, quando você pressiona o 2. Ele vai aparecer CAC de Close Air Combat. Ele vai aparecer em todos os modos que a gente vai utilizar hoje, exceto o Longitudinal, que é o modo de backup. E em cima, o submodo. Nesse caso, agora, a gente está falando do Vertical Scan. Os ângulos aqui, ele vai trabalhar de 3 graus para o lado, ou seja, 1,5 para cada lado. O deslocamento vertical dele aqui, no scan dele, é de 10 graus para baixo até 50 graus para cima. Possivelmente, fica difícil de estimar graus. Então, o macete aqui é até o limite inferior do HUD, você consegue travar o seu alvo. E aproximadamente, duas vezes o tamanho do HUD para cima. Basicamente, você colocando uma aeronave nessa faixa, você pressionando o Target Lock, que é a tecla Enter, por padrão, ele vai travar. Esse modo, ele é muito útil quando você está em um combate com alguém, fazendo curvas fechadas, você está aqui manobrando, tentando pegar alguém que está tentando fugir de você, e você pressiona o Target Lock. Ele é bem útil dessa forma. Eu vou tentar demonstrar com ele aqui. Ele está ali para cima. Pressionei Target Lock e ele locou, está vendo? Isso acaba sendo muito útil nessa situação. Próximo modo, tecla 4. Esse aqui é o Bore Sight. Ele aparece em OPT para a gente aqui. Aqui sim, eu consigo utilizar o meu Target Designator. Eu, particularmente, não vejo muita vantagem nesse modo. Eu gosto, principalmente, do 3 e do 5. Eu vou mostrar depois o 5 para vocês. Talvez, em uma condição que tenha outras aeronaves na área, você consegue, né? Uma seleção um pouco mais precisa. Você consegue falar, eu quero colocar esse cara específico, está vendo? Se tem outros caras voando aqui. Mas, sinceramente, acho que é difícil você utilizar. Gente, esse modo aqui, acho que não tem muito o que falar. É basicamente isso. Você nem precisa mexer no Target Designator. Você pode deixar o círculo aqui no centro. Só posicionar e travar, se você quiser. Backspace destrava. Por último, modo tecla 5. É o modo com o seu HMD. Como você pode ver, eu movimento a cabeça aqui. Ele aparece este círculo. Se você está voando sem um Head Tracker, um Track R ou algo similar. Acaba sendo um modo um pouquinho mais difícil de utilizar. Mas, de qualquer forma, ele é bastante útil. Ele é um pouco mais intuitivo. A gente, basicamente, movimenta sobre o alvo e trava, está vendo? Eu vou dar um pause aqui, rapidamente. Vocês observaram que, quando eu estava olhando um pouco, mais para o lado ele tinha um X, indicando que os seus sensores, no caso aqui eu estou com os dois ligados, o eletro-ótico e o radar, eles não estão conseguindo enxergar até lá. Então, eu não vou conseguir travar aquele alvo. E, além disso, uma outra informação que ele vai me dar é, no momento que eu tiver o Launch Authorize, que acabou de aparecer aqui, o LA, ele vai começar a piscar. Então, eu não preciso olhar para cá para saber, ok, o meu míssel já consegue enxergar essa distância para o lado. Isso aqui é importante eu mencionar porque o míssel tem um limite para enxergar para os lados. Mísseis mais modernos, de curta distância, normalmente eles vão conseguir enxergar um pouco mais aqui, uma visão um pouco mais aberta. Mísseis mais antigos, eles têm uma visão um pouco mais fechada para frente. O R-73 é um bom míssel de curta distância. Aqui ele já está conseguindo enxergar aquele alvo. Eu vou tirar do pause, ele está piscando, está vendo? Então, eu não preciso olhar aqui para ver o LA, está vendo? Isso vai te ajudar bastante. Vamos ver se ele... É, os flares conseguiram defender, vamos ver. Agora não. É isso daí, basicamente. Então, lembrando esse modo, o X... Deixa eu destravar aqui para a gente poder falar. O X indica que eu não vou conseguir travar o alvo. E quando ele começa a piscar, ele equivale ao LA, autorizando para mim o lançamento. Por último, modo de backup. Você vai pressionar a tecla 6. Esse cara aqui, ele só vai funcionar com mísseis guiados por infravermelho, mísseis guiados por calor. No caso, R-60M, R-73, R-27ET, R-27T. Por quê? O que ele está fazendo, isso aqui é o modo que se utiliza no Sukhoi 25. Normalmente, aviões que são de ataque ao solo, eles têm isso como uma espécie de autodefesa. A única forma de utilizar eles é dessa maneira aqui. O funcionamento dele, basicamente, é... Ele está utilizando o sensor do míssil para enxergar um alvo. E assim que o sensor começa a detectar uma fonte de calor, ele apita. É só isso. O seu radar e o seu sistema eletrótico não estão fazendo absolutamente nada aqui. Isso aqui seria no caso de você ter uma falha do seu sistema, né? Então, você só consegue utilizar mísseis guiados por calor. Se eu colocar... Se eu ficar trocando o meu armamento, pode ver que os R-27R, que são guiados por radar, eles nem aparecem. Está vendo? Ele só alterna entre os que são guiados por calor. Então, a gente coloca aqui. Ele aparece ele A. Pressura e segura. E o míssil vai. Está vendo? Basicamente, isso daí. A única observação desse modo é que, como você não tem os sensores do seu avião ligado, você não tem estimativa de distância do alvo. Então, pode acontecer de ter um caça ou um bombardeiro supersônico voando de costas para você com um afterburner. Ele apitar, o que significa que o míssil consegue enxergar aquela fonte de calor. Mas, ele não tem alcance. Você não tem como saber se ele vai chegar ou não. Isso aqui, nesses aviões, particularmente, dificilmente você vai usar. Então, não precisa se preocupar muito com isso. Aqui, o que eu queria dizer. A gente está voando nesse momento. Bem alto. Tem esse B1 aqui. Ele está muito rápido. Ele é supersônico. E pode ver que eu não consigo atingir ele. O meu míssil R-73, ele não chega nele. Está vendo? Se eu colocar o modo 6, ele apita. Está vendo? Porque é uma fonte de calor muito grande. Então, ele consegue enxergar. Mas, eu não tenho estimativa de distância. Isso aqui era um exemplo que eu queria dar para vocês verem. Está vendo? Esse míssil, provavelmente, não vai chegar. Olha lá. Ele perdeu energia. Está vendo? Ele não consegue chegar. Porém, o sensor dele estava detectando naquele momento. Isso aqui é só uma informação adicional. Para vocês saberem que esse modo tem esse probleminha. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto relativamente simples. Relembrando, então, três modos. Pressiona a tecla 3, Vertical Scan. Ele vai vir aqui de 10 a 50 graus. Então, você conta mais dois HUDs acima aqui. Até mais ou menos aqui. Ele consegue enxergar o limite inferior do seu HUD. Modo 4, Bore Sight. Você pode movimentar. E selecionar o alvo pressionando Target Lock. E o modo 5, que é com o seu HMD. Lembra, ele vem mais ou menos até aqui assim. Para cima ele vai um pouco mais. Isso que eu acabei até não mencionando. Mas é basicamente isso daí. Ele consegue travar os alvos dessa forma. Isso aqui vai te exigir ter um bom Head Tracker. Ou estar utilizando VR, alguma coisa assim. Senão, vai ficar um pouquinho difícil. Mas, certamente, com esses dois modos aqui. Você já consegue fazer um estrago. Principalmente com esse aqui. Basta você inclinar e posicionar a aeronave aqui na sua vertical. Da maneira que você precisar. E você vai conseguir travar ele. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam, compartilhem. Não se esqueçam de conferir meu servidor do Discord e meu canal da Twitch. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!